Música Oiê, eu sou a Luanda Gazzoni e hoje eu estou a convite da Zero Cal para conhecer um lugar novo e bem delicinho em São Paulo Olha a cara deles Vou andar, foco Como eu sei que vocês também gostam de conhecer lugares novos, então vamos comigo Para acompanhar a rota do café, hoje eu vim no Diário Café, que fica aqui na Vila Madalena, um lugar novo que acabou de abrir É um desses lugares bem aconchegantes, que não é só para tomar um café, embora rapidão Você entra, escolhe direitinho o seu café, escolhe alguma cozinha para comer, traz um livro, para curtir um momento mesmo Eu estou olhando aqui que tem cinco métodos de café coado Todos os grãos são produzidos e torrados no Brasil A maioria é perto da região de São Paulo mesmo Tem desde grãos mais doces, mais cítricos E o método de coar vai intensificar todas as notas do café que vocês escolheram Então acho que eu vou no meu prazo Além dos cafés, tem umas comidinhas bem boas Eu pedi uma baguete na chapa com manteiga, tem pão de queijo, empanada e bolos Que vão mudando a cada dia, o dia hoje eu acho que era um carrot cake Não sei E uma coisa legal é que se você quiser comprar os grãos para levar para casa Tem como se fosse uma vendinha que você consegue comprar Eu gosto de usar o arucal stevia No café eu coloco umas gotinhas, assim Eu gosto do café docinho E esse daqui eu acho muito bom porque ele não deixa aquele amargor no final, sabe? Fica show Eu amo conhecer Luzgares Não, Luzgares Nem preciso falar para vocês que eu amo conhecer lugares novos Comer bons lanches, tomar um belíssimo café Então quando você vier conhecer o Diário Café Me conta, deixa aqui nos comentários o que você achou Ele fica numa vilinha Então você passa para essa lojinha E ele fica ali no fundo do jardim É muito bonitinho mesmo E se você quiser saber mais sobre a rota do café E a Bike Zero Cal Que distribui café de graça em algumas cidades do Brasil Fica de olho nas redes sociais deles E no site que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então tá Beijos e até a próxima Não pode, tá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto